Hoje eu vou contar a história da Henriette Calhoun. Não? Calhoun? Calhoun. Olá. Olá. E bem-vindes ao meu estúdio novo, ao meu escritório novo. E aí, Natália saiu do chão da sala, gente. Finalmente, saí do chão da sala, minha gente. Finalmente, meu escritório novo tá pronto. Tava na hora. E aí, cortinas, belas cortinas. Cortinas de veludo. Cortinas de veludo rosa pra abafar o som e não ficar com muito eco. Pela minha câmera, mas a minha luz é um pouco... Sei lá, vai ver que eu sou meio daltônica. Daqui parece que é nude, não parece que é rosa. É, é um nude. É? Eu não sei, pode ser o visor ou pode ser o meu PC, que a luz é meio esquisita, porque eu clareio ele muito pra jogar Diablo. Ou pode ser a luz também, que é a luz do sol meio da forma. É o rosa envelhecido. Virei pessoalmente em breve. Isso. Gente, hoje sou eu que finalmente vou contar uma bela história para vocês. Essa história eu resolvi fazer porque eu ouvi num podcast que chama Womanica, que é tipo um podcast de história que fala... É bem curtinho, são episódios de 10 minutos, que falam sobre mulheres esquecidas da história. Tipo, mulheres que ninguém lembra que existiram. Mas muitas delas foram super badasses, assim. Ah, preciso ouvir. É o tipo de podcast que eu tô precisando na minha vida. Depois me passa. A gente vai colocar o link aqui embaixo. A gente vai colocar o link aqui embaixo do episódio que eu ouvi. E daí eu ouvi esse caso e eu comecei a estudar um pouquinho mais sobre esse caso. E eu acho que ele é tão... É uma forma da gente discutir vários temas que são atuais, com um caso bem antigo. E que a gente não precisa militar, a gente não precisa explicar, a gente só precisa falar. Veja esse caso, tire suas conclusões. Porque tem várias coisas que continuam sendo muito atuais nesse caso. Então eu não vou nem militar, eu só vou colocar o caso e vocês... Você vai contar e jogar. É, debatam-se. Bom, gente, hoje eu vou contar então a história da Henriette Cayot. Ela nasceu Henriette Renoir em 1874. E aos 19 anos de idade, ela se casou com um escritor que era mais velho que ela, chamado Léo Clahetti. Eles tiveram duas filhas e, infelizmente, a mais nova morreu aos 9 anos de idade. Em 1907, ela começou a ter um caso com um político chamado Joseph Cayot. Enquanto ele também estava casado. Mas, gente... Então é uma coisa bem francesa, sabe? Os amantes com amantes, todo mundo tem um amante. La Fère. Ele ainda estava casado com a primeira esposa, Berthe Gaidane. No entanto, o amor deles era mais forte. E quando ele falava que ele ia deixar a mulher para ficar com a Henriette, ele não estava mentindo. Ele, de fato, fez isso. E eles se casaram em 1911. Quando a Henriette pediu o divórcio para o Léo, ele imediatamente aceitou. Porque, afinal de contas, ele é corno, mas não é otário. Ele falou, não, vai, é a sua vida. Você quer fazer isso. Você é mais nova. Por que civilizado? Faz o que você quiser. Naquela época ainda, né? Que era bem tabu, assim, de se divorciar. Já a Berthe não foi tão compreensiva. Ela fez um inferno para negar o divórcio, mas, no final, ela acabou aceitando a derrota dela e deu o divórcio para ele em 1911, para ele poder casar com a Henriette. Le divórcio. É. Porém, o José, ele esperou para pedir o divórcio até ele ser eleito primeiro-ministro da França. Porque, naquela época, ele não podia ter um escândalo, como um divórcio, uma féria, um divórcio, na ficha política dele, né? Nossa, nem na França. Nem na França. Ninguém se salva. Durante o casamento deles, segundo a Henriette, eles viveram os anos mais felizes da vida deles. Eles viveram uma época de completa felicidade. Ela finalmente tinha um marido que se importava e cuidava dela. Cuidava dela e da filha dela. E, juntos, eles tinham uma fortuna de um milhão e meio de francos. O que colocava eles entre os mais ricos da França. Então, era uma gente que tinha muito conforto. Muito conforto. Pouco e darjão. Isso aí mesmo. É muito dinheiro. Pouco e darjão. Pouco e darjão. Infelizmente, o casamento deles tinha sido fruto de dois adultérios. E, quando as pessoas não podiam atacar as decisões políticas dele, ou as opiniões políticas dele, eles atacavam a vida pessoal do Joseph. Do Joseph. E, os jornais, naquela época, eles, com a desculpa de liberdade de imprensa, sob a desculpa de liberdade de imprensa, eles meio que publicavam o que eles queriam. Então, ele sofria ataque de todos os lados. Principalmente porque ele traiu a esposa para ficar com uma mulher e, depois, ele casou com a amante. Que é uma coisa que a imprensa francesa faz até hoje, né? Vidya, Carlebrunio e Sarkozy, né? É. Não, eles fazem até hoje. Eu acho que, hoje, é mais regulado. Mas, a cultura da França, dos jornais na França, ainda é, tipo, a mídia é o cão de guarda da democracia. A gente está aqui para ser oposição. A gente está aqui para atacar. Infelizmente, a gente fica à mercê da ética e da responsabilidade de jornalistas que, às vezes, não possuem nenhuma dessas coisas. Mas, eu não critico tanto. Eu acho que a imprensa tem que ter muita liberdade. Ah, assim, não. E está certo. Eu acho que a única questão, e não é nem... É uma coisa só para a gente pensar que o jornalismo está em um período de transição, né? A gente está em um período em que você vender jornal não é mais o que garante a sua receita. Hoje em dia é o número de clique, né? Então, o que acontece muito, não só na imprensa francesa, mas em qualquer veículo de comunicação, são as manchetes sensacionalistas que, quando você clica e vai ler, você percebe que não é bem assim. O problema é que muita gente não clica. É, porque a gente consome só por Instagram agora, né? Você só vê o headline, você só vê a chamada da matéria. A culpa não é do jornalista. Como tem muita demissão, muita redação, vai ter aquela competição. Então, se você é o cara que tem matéria com mais clique, seu emprego está seguro. Então, acaba sendo um problema que, assim, hoje é bem preocupante. Mas, naquela época, era pior ainda porque a gente tem alguma regulação, né? Mesmo a imprensa francesa, ela tem o mínimo de regulação. Você não pode mentir. E hoje você pode checar as coisas muito fácil, né? Se um jornalista publicar algo que é falso, você pode checar porque outros jornalistas estão publicando outras coisas. E você, em cinco minutos no Google, você verifica a informação. É, exatamente. Naquela época, não existia... Naquela época, como Churchill costumava dizer, não existia opinião pública. Existia opinião publicada. Uma vez que está no jornal, ninguém podia checar. E era aquela opinião que você tinha. É, e era um processo bem mais lento. Então, até se fosse o caso, alguém conseguisse retratar, demorava muito para o processo acontecer. E tinha gente que nem lia, né? Porque o escândalo é o que chama a atenção. Exatamente. Não a retratação vem naquele cantinho, erramos, ali vem uma erradinha. É. Bem bem. Depois dessa bela reflexão sobre a imprensa... Pois é. Por isso que eu falei, esse caso tem vários temas atuais que a gente ainda pode sentar aqui e refletir um pouco. E a gente não precisa falar de nada contemporâneo e militar. A gente só pode apreciar de longe, assim, o que acontece. Um dos grandes jornais da França, o Le Figaro... Le Figaro? Tá certinho, Le Figaro. Cujo editor Gaston Colmette era oponente severo do José, publicou uma história de que o José teria entregado o Congo, que na época era a colônia da França, para a Alemanha, em troca de informações privilegiadas para fazer uma fortuna na Bolsa de Valores de Berlim. Essa história, aparentemente, era uma grande mentira, mas eles fizeram um escândalo, um exposé do José. E eles falaram, inclusive, que com o dinheiro que ele tinha feito na Bolsa de Valores, ele comprou uma coroa para a Henriette, que custava 750 mil francos. Nossa, e se você quer deixar o francês puta, você falar que alguém comprou uma coroa para alguém? E para a amante, né? Porque eles ainda viam a Henriette como amante. Conseguiu fazer o cara pagar de putanheiro monarquista. Meu Deus. E assim, pelo que eu entendi, essa história não tinha nada de verdadeiro. Tanto que, logo depois da publicação desse artigo, o José estava no parlamento e a Henriette estava esperando ele na galeria. E um protesto começou e ela teve que se esconder. E ela ficou apavorada, porque as pessoas estavam putas da vida. E estava todo mundo gritando, Congo caiu, volta para Berlim. E não sei o quê. Todo mundo, tipo, puto com ele. E ela falou, cara, o que está acontecendo? E isso gerou uma ansiedade muito grande nela. E no Caiô também. Isso gerou um período de tensão muito grande na vida deles, porque todo mundo da França estava revoltado com eles e a história não tinha fundamento. Gente, só para dar um pouquinho de contexto também, França e Alemanha têm uma rivalidade absurda, tá? Até tanto por conta das duas guerras mundiais, quanto por conta das guerras franco-prussianas antes das guerras mundiais. Se você vai para Berlim hoje, você vai para o Brandenburg-Thor, tem uma estátua que fica lá na frente, que ela foi roubada por Napoleão durante o período das guerras napoleônicas. Napoleão invadiu a Alemanha, olhou para a estátua, falou, gostei, e roubou, e levou para a França. E aí depois, em uma outra guerra, a Alemanha pegou a estátua de volta, pôs no meio da cidade, e pôs a estátua apontando para a Embaixada da França. Então, até hoje existe uma certa rivalidade, mas naquela época em que eles estavam, ou se eles não estavam em guerra, eles estavam se recuperando de alguma guerra um contra o outro. Sempre teve essa treta para ser a grande potência da Europa, a grande potência da... Porque a Inglaterra se enquadra como uma potência, mas eles são uma ilha, eles estão longe. Quem é a grande potência do território da Europa? Sempre teve essa rivalidade. Então, se você quer deixar alguém com raiva de um político francês, você tem que falar que ele gosta da Alemanha, que ele é monarquista, e aparentemente que ele é putanheiro. E o maluco conseguiu jogar tudo isso, né? Só faltou falar que ele era comunista. Se bem que você falasse que ele era comunista, acho que não teria tanto problema. Ah, na França eu acho que ele ia ficar de boa. A França e a Alemanha, elas também competem por serem dois países com as línguas mais difíceis de se pronunciar. É verdade. São duas línguas que quando alguém fala, tipo, ah, você não tem vontade de aprender, eu falo que a vida é muito curta. Eu prefiro aprender russo do que aprender francês. Ah, o francês é mais fácil que o alemão. Eu nunca consegui aprender alemão, já tentei duas vezes fazer aula. Eu nunca consegui aprender, eu não tenho nem o básico, assim. Eu fiquei, acho que, mais tempo estudando alemão do que italiano. Italiano eu peguei, eu consigo me comunicar em italiano, não é o italiano. Nossa, que maravilha. Eu já me comunico. Agora, alemão, nada. É só halô. Halô e ouvides. É só isso que eu sei falar. Que é o ei e tchau. Veja bem. Ah, eu também sei falar zwei beer bitte. Que é duas cervejas, por favor. É só isso. Frases úteis. Mas, então, eles estavam vivendo de uma forma, assim, gerou uma tensão muito grande na vida deles. Eles estavam com extrema ansiedade. A Henriette não queria mais sair de casa. Eles foram... A sociedade alta, a sociedade da França, meio que... Os tracizões. Ah, porque achavam que ele tinha feito, cometido um crime terrível contra a França. Que é isso, conversar com alemães. É. E no dia 13 de março de 1914, o Calmet, né, o Gaston, ele publicou no Le Figaro uma carta que o Josef tinha escrito pra Berthe enquanto ele ainda tava em outro relacionamento. Ou seja, todo mundo é amante nessa história, tá? Mas esse maluco também não sossega a giromba, né? Não, ele tem amante, daí ele casa com amante. mas enquanto a Berthe ainda era amante dele, ele tava num outro relacionamento, ele teve um aferco aberto e eles trocaram várias cartas de amor. E o Gaston, né, o editor do Le Figaro publicou essa carta e na carta ele falou que era só um exposé político. Porque na carta, não só eles falam do aferco que eles estão tendo, mas o Josef, ele confessa que ele matou uma lei, um projeto de lei que ia aumentar o imposto de renda enquanto ele fingia ser a favor. Falsiano! Falsiano! Pelo que eu entendi, ele era rico, milionário, ele era progressista e ele tava na imprensa, né, pros outros, ele falava que ele era a favor de uma taxação maior pras fortunas, uma lei mais progressista de imposto de renda, mas no down low, por baixo ali, ele tava, era matando esse projeto de lei porque ele não queria ser taxado. Aí as perguntas que ficam pra mim é um, qual que é o contexto pra isso ser colocado numa carta de amor? Veja bem. E dois, como que esse maluco põe isso numa carta? Como que ele deixa uma prova? E três, eu entendo, se eu sou eleitora desse cara, se eu tô no partido dele... É, fica puta. E eu acho, por mais que assim... Com razão. E daí tem uma coisa que eu acho que é muito relevante falar no momento que a gente vive porque eu acho que no momento que a gente vive, não vou militar, no momento que a gente vive, é... o Gaston, ele detestava o José. Tudo bem. Isso era uma coisa pessoal, ele não gostava da política do José. Então, ele meio que perseguia o José. só que assim, o papel da mídia, como eu falei, é ser o cão de guarda da democracia. Essa é a oposição. E tem gente que fala que a mídia só critica, a mídia não fala nada, não sei o quê, a mídia só faz isso, a mídia manipula, a mídia tira de contexto, mas o papel da mídia é justamente ser um inferno na vida do político. político. Então, às vezes, é muito bom para a gente, às vezes, é muito ruim para a gente, às vezes, o nosso político que a gente votou toma uma... né? É dilacerado na mídia, mas esse é o papel da mídia, e se você é um político e você não consegue tolerar esse tipo de crítica, esse tipo de poder, esse tipo de... você não pode ser político. É, isso eu concordo. Quem não pode ser criticado não pode ser político. Mas, enfim. É, hoje em dia, isso vale para qualquer área que envolve a exposição pública, né? É, e assim, mas assim, qualquer dos dois lados, qualquer partido político no Brasil, no mundo, a gente fala muito ai, porque a mídia, a mídia fala muito mal desse político, mamamá, mamamá, gente, esse é o papel da mídia. É. O papel da mídia é meter o pau, mesmo. É. É, somos contra fake news, mas assim... Mas essa é a oposição, porque uma mídia que é a favor do governo é uma mídia que para o eleitor não presta para nada. É, exatamente, é verdade. É uma mídia inútil, porque a gente quer descobrir o podre mesmo. Mas, enfim, já militei, nem queria militar. Nessa carta, então, ele fala do affair, ele fala que ele matou um projeto de lei que ele publicamente estava defendendo e a assinatura do Joseph na carta, né, eles publicaram a carta e publicaram a assinatura dele do lado para ver que as duas assinaturas eram idênticas, ou seja, era uma carta verdadeira. E isso foi muito ruim para a reputação do Joseph, obviamente, porque agora ele estava sofrendo ataques não só da oposição, mas também do próprio partido, do próprio governo. Se eu sou do partido dele, eu vou ficar full pistola mesmo, vou falar, falciano, não confio mais em você, não vai mais na minha casa tomar chá. Exato. Retire-se, volta para o mato. Volta para o mato. Volta para o mato. A Henriette, ela foi ficando cada vez mais isolada, cada vez mais deprimida, cada vez mais ansiosa e parecendo, inclusive, segundo pessoas mais próximas do casal, ela foi ficando cada vez mais velha, ela foi ficando abatida mesmo, sabe? Ah, coitada, ela não tinha nada a ver com essa treta, a carta não era nem para ela, era para a Berte e ela estava tomando a... Não, e fora que, tipo, você já tem que tolerar uma carta de amor do seu marido para outra mulher sendo publicada para a França inteira ler. É. Você já é vista como a amante que virou esposa, que também já não é uma coisa muito legal, principalmente a idade detentora da moral dos bons costumes, né? E, além de tudo, você é persona não grata, tipo, sem ter feito nada, porque... Sem ter feito nada, é. E nem o marido dela fez nada. Tipo, ele era um falciano, mas essa história de Berlim, isso daí não... Entendeu? Não existiu. Se ele teve realmente informações privilegiadas para ganhar dinheiro na Bolsa de Berlim ou em qualquer outro lugar, a gente não sabe, porque ele tinha fortuna. A gente sabe que gente rica tem uns esquemas, né? Tem umas maracutais. A gente rica não fica rica do nada. Então, depois disso, dessa história da carta, eles, tanto o Josef quanto a Henriette ficaram extremamente preocupados de que... Porque eles falaram, gente, como é que ele conseguiu essa carta? De onde que ele tirou essa carta? E se ele tem acesso a essa carta, qual carta mais... Ao que mais ele tem acesso? E eles ficaram preocupados de que eles tinham tido acesso, de que o Gaston tinha tido acesso às cartas entre o Josef e a Henriette. E ela ficou assim, tipo... Bueno, ela ficou apavorada, porque ela era filha de um rico burguês extremamente tradicional que falava que uma mulher de honra não tinha aferes e não tinha aventuras e que não tinha... Tinha uma vida chata, basicamente. Então, ela falou que para ela ter as cartas de amor entre ela e o Josefa, os segredos dela revelados para a França inteira poder ler, era uma ideia que deixou ela apavorada, colocou ela numa situação... Sei lá, acabou com a saúde mental dela, acabou com... Ela ficou vivendo total no modo... Sabe? De ansiedade, assim. Ansiedade constante. E daí, o Josef falou em uma conversa que ele estava tendo com a Henriette, ele falou se eu pudesse, eu ia acabar com o Gaston. tipo, eu ia bash his face in. Ele falou, tipo, eu ia quebrar a cara dele. E daí, segundo o depoimento dela, em corte, foi aí que ela começou a imaginar o que aconteceria se ele realmente cometesse um ato de violência contra o Gaston. Ele ia ser preso, ele ia ser humilhado, a carreira dele ia estar acabando para sempre. E segundo ela, foi aí que ela começou a pensar em substituir o marido nesse cenário. Ela iria até o escritório do editor, do Le Figaro, do Gaston, para tirar satisfações. Ela disse que o marido dela teria defendido ela se alguém tivesse atacado ela. Então, que era correto, era justo na visão dela, ela defendeu o marido dela pelos ataques que ele estava sofrendo. Então, no dia 16 de março de 1914, a Henriette entrou no escritório do Le Figaro usando um casaco de pele e com as mãos em um regalo de pele. Sabe aquele muff? É tipo uma estolinha que você põe nas duas mãos. É, fica bonzinha assim no muff que é para proteger a sua mão. E ela chegou lá toda pomposa com aquele um casaco de pele grande, as mãozinhas no muff, no regalo e pediu para ver o Gaston. Quando ele chegou no escritório lá pelas seis da tarde, ela tirou do regalo. Ela tirou uma arma e atirou seis vezes nele, atingindo ele no abdômen. E depois disso, ela sentou não deixou ninguém tocar nela e esperou pela polícia. Eita! Seis horas depois, o Gaston morreu no hospital. Na cadeia, detalhe, quando a polícia chegou, ela se recusou a dirigir a ir com eles na viatura. Ela pediu para ser dirigida até a delegacia pelo chofer dela. Gente rica, né? E na delegacia, ela teve aparentemente vários benefícios, vários tratamentos especiais por ser rica. Até aí, zero surpresa, né? Lembra quando a gente fez aquele caso da Evelyn Nesbitt que o cara tinha... O cara que matou o assassino da história do caso da Evelyn Nesbitt que a polícia ia buscar refeições para ele nos melhores restaurantes de Nova York que levava para ele? Ele tinha uma cela de cadeia só que tinha a mesa posta, mesa de rico posto e um garçom servindo a comida. Era nesse esquema. No dia 20 de julho de 1914 começou o julgamento e esse julgamento foi um circo. Um, porque como eu falei, os jornais tinham extrema liberdade e sob essa desculpa de liberdade de imprensa eles publicavam o que eles queriam. Eles contavam tudo do julgamento, eles apresentavam as provas antes do julgamento começar, eles já, e assim, eles já meio, eles eram completamente parciais. Era tipo, ela, a narrativa é ela é culpada ou a narrativa é ela é inocente. Todos os jornais de direita, os jornais conservadores, destruíram ela. Falaram que esse era um crime premeditado, que esse era um crime que era um absurdo, que ela estava fazendo isso para defender o marido corrupto dela ou que o marido dela tinha mandado ela fazer isso. E eles pegaram o jeito como ela se vestiu, que era um vestido preto, um chapéu preto com uma única pena e uma aparência bem sombria, assim, bem elegante. Eles falaram que era de uma mulher fria e calculista, que o nariz dela, o perfil dela era pesado, era de uma mulher ruim, era de uma mulher... Nossa, gente! Eles acabaram com ela, a aparência dela, o jeito que ela se vestiu, tudo era... Ah, tá vendo como ela é calculista, tá vendo como ela é fria, ela não mostra nenhuma emoção quando ela fala. E todos os jornais de esquerda compraram a teoria da defesa, que era este é um crime de paixão. Esse é um crime que não foi premeditado. Esse é um crime e daí entra que nessa onda, nessa época, que é a Belle Epoque, eles estavam obcecados com true crime. Eles estavam obcecados, a literatura estava obcecada com crimes de paixão e tinha várias teorias de psicologia e criminologia falando de crimes de paixão, falando que, às vezes, uma pessoa completamente normal, uma pessoa que não é ruim, é tomada por emoções como ciúme e ódio e raiva e frustração amorosa e comete um crime do nada, mas ela continua sendo a mesma pessoa. Ela só teve um lapso, sabe? E estava... Era tipo a moda, era falar de crime de paixão e tinha várias teorias de psicologia e criminologia falando que uma pessoa não pode ser responsável por um crime de paixão, ela não pode ser julgada responsável, é como se fosse insanidade temporária. Então, era isso que a defesa estava alegando e todos os jornais de esquerda estavam falando, porque esse é um pensamento muito progressista, então, todos os jornais de esquerda estavam falando, não, é isso mesmo, e daí eles pegavam e analisavam as roupas dela e a aparência dela do completo, assim, oposto do que os de direita estavam falando. Você pode ver que ela está usando um vestido preto e um chapéu com uma única pena porque ela é uma pessoa elegante que não quer mostrar a riqueza dela para todo mundo, esfregar a riqueza dela na cara de todo mundo. ela tem um perfil sóbrio, ela é uma mulher educada, ela não mostra emoção porque ela teve o crime de ódio, o crime de paixão, o lapso na razão, aquelas emoções todas, mas agora ela voltou a ser quem ela era. Então, foi assim, tipo, foi um circo, foi duas narrativas completamente diferentes e essas narrativas, elas estavam diretamente ligadas a ser conservador ou ser progressista. Então, é bem interessante porque isso é uma coisa que ainda acontece muito. Sim. No final, no dia 28 de julho, ela foi absolvida, mesmo tendo se declarado culpada e admitindo tudo, ela foi declarada não culpada. Ela foi absolvida do crime porque foi um crime de paixão e ela não era responsável pelas emoções que ela sentiu naquele dia. Segundo ela, aquele não foi um crime premeditado porque ela acordou, ela foi fazer compras, ela se arrumou para uma festa no dia seguinte, ela estava esperando voltar para casa num horário bom para jantar com o marido dela. Então, ela falou que nada disso foi premeditado, que é quando ela chegou, tipo, ela, no meio do dia, ela só decidiu que ela precisava fazer aquilo. Já a promotoria falou que foi um crime premeditado porque naquele dia ela comprou a arma, ela testou a arma e ela deixou um bilhete para o marido dela falando que se ela se atrasasse para o jantar era justamente porque ela precisava cometer o ato de violência. Era ela que precisava fazer aquilo. Então, existe muita discussão entre foi premeditado, não foi premeditado. É que aí depende do que você considera. Aí tem que olhar pela lei que eu não tenho a menor ideia como é que era a lei na França, nem hoje, nem naquela época, o que é considerado premeditação, né? Qual que é o conceito de premeditação aí? Então, o que ela falou foi que ela deixou esse bilhete para o marido porque ela estava, ela não queria se atrasar para o jantar. Não era porque ela estava premeditando alguma coisa, é porque ela sabia, porque o que ela falou foi que quando ela foi para o escritório do Le Figaro, o que ela queria não era matar o Gaston, o que ela queria era fazer uma cena, era chacoalhar ele. E tanto que ela aponta a arma para baixo, ela olha para baixo, ela nem olha na cara dele, ela aponta a arma para baixo, era só para assustar ele. Só que quando ele viu a arma, ele, tipo, num reflexo, a primeira coisa que ele fez foi se jogar no chão e daí ele entrou exatamente na mira da arma dela e ela falou que ela não queria matar ele e que não foi premeditado, ela falou que ela estava por tantas semanas com tanta tensão no casamento dela, tanta tensão sendo humilhada na mídia, vendo o marido dela ser atacado todos os dias na mídia e que ela não aguentou mais e ela queria fazer uma cena, ela queria chacoalhar, mas ela falou que era como duas pessoas falando com ela, uma estava se preparando para o dia seguinte, fazendo compras e pensando na janta e a outra estava martelando lá, você precisa ir tirar satisfação com o Gaston, você precisa defender seu marido, você precisa fazer isso e ela falou que não foi premeditada, ela saiu de casa para fazer compras e daí no meio do dia ela falou eu vou fazer isso e ela falou que ela foi tomada por um por emoções o que ficou bem claro é que ela tentou dar uma de fui tomada por emoções sabe, tipo ela usou aquela literatura toda de ai eu sou uma mulher que e você sabe como mulher né nós somos tomadas por emoções é, para mim pelo que você me conta e obviamente a minha opinião não tem tipo eu não estou naquela época eu não estou vivendo o momento mas foi um crime cometido por uma pessoa mimada uma pessoa que não está acostumada a vida não ir do jeito que ela quer uma pessoa que não está acostumada a sofrer é uma pessoa que é uma pessoa mimada está chateadinha porque estão falando mal do marido dela está com medo do papai dela achar que ela é uma putona então ela foi lá o pai dela já tinha morrido ele nem vivo estava ela só estava na cabeça dela tipo ai vou desapontar meu pai morto é, então assim é uma pessoa que não estou acostumada a ouvir não ouviu um não e teve um tantrum de gente grande em vez se ela fosse uma criança ela se jogaria no chão e daria um escândalo em vez disso ela catou a arma e atirou mas eu penso também que pelo que você está me contando é um daqueles casos meio a Jay Simpson e que não é não é mais sobre o crime você expressar a sua opinião sobre o que você acha que aconteceu vai mostrar qual que é a sua orientação política então assim o que aconteceu naquela sala não é o que está em julgamento o que está em julgamento é você é progressista ou conservador? você acredita em crimes espacionais ou não exatamente então não é mais sobre crimes espacionais era o que estava tipo trending em psicologia e criminologia então era tipo ideias progressistas que os conservadores não entendem e eu sou uma pessoa progressista que eu tenho esse tipo de narrativa na minha cabeça às vezes a gente eu vejo alguma coisa na mídia eu falo ah isso vocês conservadores não entendem isso porque vocês são conservadores mas às vezes é só uma questão de né tipo hoje em hindsight tipo vendo 100 anos depois a gente sabe que crimes de paixão não existem não é assim que funciona você não perde você não fica insano e perde as suas pregas todas as estribeiras porque você está com ciúme você é responsável vamos reforçar crime passional e crimes de paixão o conceito que a gente tem hoje de crime passional é diferente do que a Nath está falando não é a mesma coisa mas assim você tem são crimes de paixão naquela época era a pessoa você encontrou o marido na cama com outra mulher e tomada por emoções muito fortes matou a mulher e o marido isso é um crime de paixão é esse crime você não pode ser responsável por esse crime porque você foi tomada por emoções e principalmente uma mulher eu acho que seria o equivalente hoje da mulher do do Bolsonaro matar tipo o editor da carta capitão sim esse seria o o equivalente se traçar um paralelo né então é ou a janja entrar na jovem pã tirando é sabe tipo mas a gente mas eu eu tenho essa narrativa na minha cabeça às vezes é tipo ai vocês não entendem isso porque vocês são conservadores essa é uma teoria nova isso é uma coisa nova progressista mas de repente daqui 100 anos se eu pudesse olhar pra trás eu ia falar ah os conservadores não estavam tão errados assim tipo essas teorias progressistas nem sempre acabam dando certo porque a gente vai estudando e vai aprendendo mais e a gente vê que existem outras coisas né que existem mais nuances sim de qualquer forma a carreira política do José foi dilacerada por isso nunca mais ele se recuperou politicamente ou seja no fim ela só causou e não serviu de nada né não e tem muita gente que questiona se ela tava defendendo o José o José realmente porque ela já tinha expressado muito é ela tinha expressado que ela não gostava que ele era político ela vivia falando ai a sua querida política sabe você não quer ficar comigo você não quer casar logo porque você tem que você vai se eleger então você tem que ficar coberta a sua querida política está no meio de nós está entre nós um crime cometido por uma pessoa mimada então de repente tem muita gente que especula que talvez ela queria acabar com a vida política dele pra ter ele só pra ela e daí não deu certo porque eles se separaram é medo parece que eles se separaram não demorou muito na verdade porque o casamento deles eles bom ele teve que defender ela no julgamento ele teve que passar por todo o processo mas depois de uns anos tipo ele acabou ela acabou com a carreira dele é difícil voltar disso ah não e eu imagino que se ela for realmente não sei gente de novo não conheço essa mulher mas de repente eu acho que se ele se foi realmente se ela fez isso por ela se ela tinha esse egoísmo todo eu acho que você enxergar isso na pessoa deve deve matar um pouco o amor sabe você olhar pra mano é tipo o vidro se quebrando assim sabe tipo você você não volta mais você não eu acho que você não volta mais depois disso sabe tipo olha o que você fez com a gente sabe olha pelo que você fez a gente passar porque você queria atenção ou não sei gente o que vocês acham vocês acham que ela tava realmente defendendo o marido dela que ela ficou louca que ela ficou estressada com toda essa atenção política esse isolamento essa depressão ou vocês acham que ela só meteu esse caô aí porque ela queria matar o cara mas ela tava perdendo a vida o que eu fico pensando é que se ela queria só defender o marido tinha tanta coisa mais inteligente que ela podia ter feito ela podia inventar umas fofoca que o outro maluco curtia sei lá transar uns bichos podia fazer o black mirror lá sabe tipo ah não esse cara pega o porco ali sabe esse cara ela podia fazer ela podia combater fofoca com fofoca pois é é por isso que eu acho que foi um ataque de birra de uma mulher mimada eu não sei nem o que pensar sinceramente porque o julgamento foi tão assim o artigo que eu li gente é um artigo que é um artigo bem completo que fala muito sobre crime de paixão e ele vai estar na descrição desse episódio porque é um crime que aconteceu há milhões de séculos atrás então não tem tanta informação mas essa análise sobre o crime de paixão eu vou colocar que eu li pra fazer esse episódio eu vou colocar a Renata vai colocar na descrição então vamos ver fala pra gente o que você acha e se você faria igual e sei lá conta pra gente do seu dia conta conta a sua opinião conta pra gente sua opinião o que você achou dessa cor você acha que a cortina da Nath é rosa ou é nude não sei gente comenta qualquer coisa pra dar engajamento pra gente por favor ajude-nos ajude-nos a engajar e nossa eu não tinha ideia dessa história eu acho que até porque aconteceu no ano que estourou a primeira guerra mundial então ela foi absolvida e daí todo a França tava toda acompanhando esse julgamento e daí foi questão de semanas estourou a guerra daí todo mundo esqueceu dela some né eu tava vendo o quanto o 11 de setembro fez com que alguns casos bem bizarros do true crime ficassem desconhecidos assim eles estavam inclusive investigando a morte do Big e do Tupac quando o 11 de setembro aconteceu eles iam abrir de novo o caso e não deu tudo parou né é então esses grandes acontecimentos mundiais eles fazem com que muita coisa se perca em termos de história né é bom que a gente assim nos últimos anos nada disso aconteceu nada demais aconteceu né nos últimos anos então a gente tá vivendo uma fase assim que nada muito grande acontece nada né nada não assim é bom viver nessa época de paz de tranquilidade de estabilidade né eu não sei eu não sei nem como como essas pessoas viviam em épocas assim estáveis isso tá tudo suave gente bom final de semana não se esquece que amanhã segunda-feira seis da manhã já tá no ar o terceiro episódio do El Padrino El Padrino e La Madrina Spotify, Deezer e qualquer agregador onde você encontra esses podcasts a gente vai tá lá pra encher a sua segunda-feira de tragédia sim e Radebra slow slow Amém. Amém.